Eu sinto de violência, violência que eu estou buscando Estou presa em um paradoxo e quero sair Queria achar a solução, daquilo eu sou próprio Mas sinto como uma marinha de ti Gostou porque o meu filho acredita essa ação Que o meu filho acredita essa ação E quando você mora, até hoje eu continuo E tentando crescer, esse som vai ser grande